Tô numa boa, tô aqui de novo Pra que não saiba que não me morro Tem certeza que você é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando inscrito Já não tem tudo, se sinto não é certo Você tem certeza que eu também vou começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra poder morar Mas se não sofreste assim Não tinha avança a cantar Mas eu vou indo à toa Não tinha vida, seja assim, não voa Mas se solte, só te vai melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Tanto mais se estivesse no vídeo soa Eu agradeço que o poder cantar Lá, 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 lá Sim!